E aí família, tudo verde com vocês e muito calor gente, então desculpa o ventilador de fundo aí, mas não tem condições de gravar vídeo se não for desse jeito né, ainda não tem um ar condicionado aqui em casa, então bora aí com o barulho do ventilador mesmo, espero que não incomode vocês, mas eu tenho algumas informações para trazer aqui nesse vídeo, então peço o apoio aí gente, deixando o likezinho, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação também para vocês não perderem nada, tem aí notícia importante vindo da Argentina, porque é semana decisiva, semana de libertadores e tem muita coisa para a gente falar, deixa eu falar rapidinho para vocês gente, da Onxbet, que é patrocinadora aqui do canal há anos e patrocina também grandes clubes europeus tá, e você aí pode deixar o seu palpite, inclusive hoje tem jogo do Vasco, ainda tem rodado do campeonato brasileiro aí, você pode deixar o seu palpite, também é semana de libertadores, semana de sul-americana, usando o meu cupom palestrina gente, vocês tem que ir lá fazer o seu primeiro depósito, seu primeiro cadastro, utilizar o meu cupom palestrina, você pode ganhar um bônus de até mil e quinhentos reais, tá bom? Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, o link da Onxbet, vai lá, não perca tempo e não esqueça de usar o meu cupom, belezinha? Bora lá então trazer as informações do verdão, gente, uma informação exclusiva aí do nosso palestra, acabou de sair inclusive, antes eu estava me organizando para gravar o vídeo aqui, falei, vou aproveitar e já passar a informação aqui para o pessoal, que é sobre o pagamento da parcela do Giovanni, o Al Saad pagou a primeira parcela, que é cerca de 5 milhões de euros, dá uns 25, 26 milhões de reais, então já fez esse pagamento para o Palmeiras, a preocupação era que a gente não recebesse essa grana, né, que eles passassem aí a perna no Palmeiras, mas a informação boa é que conseguimos aí esse pagamento, que deve ir inclusive já para uma dívida que apareceu, na verdade a dívida já existia, mas eu mesmo, né, estou sabendo dessa dívida agora, uma dívida que o Palmeiras vai ter que pagar a Samsung, 50 milhões, 50 milhões, e aí gente, a desculpa já vem pronta para o ano que vem, ah, surgiu uma dívida aí, não vamos poder contratar como o torcedor imaginava, porque é 50 milhões nós estamos falando, né, então já aproveita essa parcela do Giovanni e já guarda lá para pagar, porque ainda está em processo, mas o Palmeiras acredita, inclusive, se eu estava na matéria do UOL, o Palmeiras acredita que deve perder para essa, perder, né, isso não, perder essa, como fala, gente, essa causa, né, na justiça, é uma causa ganha para a Samsung, porque lá em 2010, o Palmeiras ompeu com a Samsung e de maneira unilateral para assinar com a Fiat, a Fiat, na época, disse que pagaria a multa recisória para a Samsung e não pagou, porque o contrato era com o Palmeiras, o Palmeiras que tinha que arcar com as despesas, isso não aconteceu, como a justiça no Brasil é super rápida, bem rapidinho assim, nós estamos falando de um pagamento agora, em 2023, e aí o Palmeiras vai ter que pagar, né, porque eu já falei, quem deve é lá, os Itaqueras, né, então se está devendo, infelizmente vai ter que pagar, é um dinheiro que vai sair do caixa do Palmeiras, e é um dinheiro que poderia ser usado para a contratação de jogadores. E antes de trazer a notícia da Argentina, hoje foi divulgado valores dos ingressos do jogo entre Boca, na verdade Palmeiras e Boca aqui no Alinhas Parque, tá, o ingresso varia de 450 a 500 reais. O ano passado, a semifinal aí contra a CAP, contra Atlético Paranaense, o ingresso variava de 180, mas barato a 400 reais, tá, na Central S inclusive, o ano passado era 320, foi para 480, quase 50% a mais o valor do ingresso que subiu, tá, e eu não entendi o porquê, porque o ano passado também foi uma semifinal de Libertadores, né, então nós estamos na mesma fase, e também foi no Alinhas Parque, eu não entendi essa diferença absurda, mais de 32% de aumento, gente, do valor dos ingressos. Eu estou bem chateada, gente, eu falei que eu nunca mais ia falar sobre o valor do ingresso, porque vai ter gente aqui defendendo e tal, mas eu acho que não tem como defender esse aumento de um ano para o outro, visando que nós estamos falando da mesma competição e da mesma fase, né, então isso não tem como defender, eu estou muito chateada, porque eu estava reservando um dinheirinho para ir, eu não fui em nenhum, nenhuma final de, nenhuma final, eu não fui em nenhum jogo da Libertadores esse ano, então eu estava querendo muito ir nesse jogo, mas não vou, cara, porque assim, eu vejo a galera comentando muito, Cássia, mas você ia muito para jogos, por que você não está indo mais? E eu ia muito mesmo, gente, era assim, todo o dinheiro que eu pegava eu investia no Palmeiras, eu ia para jogos, ia para jogos, ia para jogos. Gente, na vida nós temos prioridades, hoje eu tenho outras prioridades, outras contas para pagar, enfim, não está fechando no final do mês, eu não posso tirar, tipo, de comer para ir para o Alinhas Parque, né, que acaba sendo um luxo, então eu consigo assistir aqui da minha casa e está tudo bem, vou assistir aqui, como eu falei, estou chateada porque eu estava realmente reservando uma graninha para ele, mas subiu no orçamento, não vou poder, eu imaginava que seria mais ou menos o preço que foi o último jogo da Libertadores, então eu reservei essa grana, não vou, mas tudo bem, amém, quem sabe eu consiga estar presente na final lá no Maracanã, caso o Palmeiras passe, né, vamos ver, mas eu fiquei bem chateada, eu aposto que muita gente deve ter ficado chateada também, que também deve ter reservado uma graninha para ir e não vai poder, mas quem pode, vai lá, apoia o Verdão, cante os 90 minutos, cante por a gente que não vai estar presente, tá bom? E vou finalizar o vídeo aqui falando sobre a possível ausência do Cavani, a informação vem lá da Argentina, a torcida já estava questionando o Cavani e pode ser que ele vire reserva, vire banco, tá, por quê? Porque ele está jogando com muita intensidade, segundo as informações, e se ele não estiver 100% para jogar, ele não vai jogar, e o técnico lá do Boca, né, o Jorge, ele está pensando na opção de Benedetto, que inclusive é um ótimo jogador, a gente já chegou a comentar sobre Benedetto no Palmeiras, acho que eu já cheguei a fazer vídeo aqui no canal sobre isso, ou a lei do Ei, gente, Merentiel pode ser a opção para o Jorge, espero que não tenha lei do Ei mesmo, enfim, deixe a opinião de vocês, vocês acham que seria melhor o Cavani, mesmo não estando numa boa fase, vocês acham que seria melhor ele ir no banco, me conte aqui nos comentários, e o jogo está chegando, logo, logo a gente vai saber se Cavani será titular mesmo ou não. Tamo junto, família, deixe seu comentário sobre tudo que eu falei aqui, até mais, avante, palestra. Tchau.